Olá, pessoal. Espero que todos estejam muito bem, que a gente possa, então, dar prosseguimento aos nossos trabalhos. Nós estamos num momento agora de mudança de tema, né? Então, até aqui, nós temos estudado as questões que são relativas à fundamentação dos estudos sociológicos propriamente ditos, né? E aí a gente trata o direito, então, quanto uma das instituições sociais que a sociologia estuda, né? Como todos os demais outros. E aí a gente mostrou, tentou mostrar pra vocês até aqui, a questão do método da sociologia, a questão de alguns autores que são básicos para a sociologia, né? E aí agora nós estamos caminhando pra sociologia jurídica, pra mim, de olhando o direito. É um tempo mais curto, é um estudo um pouco mais no campo da introdução, porque você, em quase todas as disciplinas que você vai estudar do campo do direito, vai recorrer a essa questão, né? Então, enquanto verifica o direito, enquanto instituição da sociedade. Então, por isso que nós não nos preocupamos tanto, uma vez que esse conhecimento vai ser agora recorrente, essa discussão vai ser recorrente agora, ou já é, né? Já é, desde quando você está dentro do curso de direito. Por isso que eu coloquei essa imagem aqui, né? Porque, de um lado, estaria talvez as armas da justiça, né? Aquilo que a justiça vai utilizar, o direito vai utilizar pra se fazer justiça, e do outro lado seria, que talvez alguns leriam essa aí, como questão dos acordos, como a produção do direito. Mas eu leio isso aí como fundamento, como base teórica fundamental pra que você estabeleça e você garanta o estabelecimento da justiça, né? No campo do conhecimento. Então, é nesse sentido que a gente vai, então, realizar agora a aula número 11, né? Essa é a nossa sequência aqui do blog. E o tema geral dessa aula é a sociologia do direito como ciência social. Certo? O nosso objetivo aqui, então, seria trazer o conceito de sociologia jurídica, e aí você vai verificar que tem uma possibilidade de discussão entre sociologia jurídica e sociologia do direito, né? Mas isso a gente já diz logo uma vez que é um pouco irrelevante essa distinção. O segundo ponto é identificar a sociologia do direito e a sociologia dentro do direito, não é uma questão do método, uma questão mais metodológica, né? E reconhecer a influência da sociologia no estudo do direito. Então, aquilo que, então, perpassa na formação de vocês, né? Que você precisa conhecer, precisa saber, mas que está no campo da sociologia que te garante esses conhecimentos, ok? Então, a primeira ponto, né? É justamente esse, o conceito e objeto da sociologia do direito, ok? E aí, então, o que nós vamos... Qual que vai ser a tese que nós vamos defender? Sociologia do direito ou sociologia jurídica? Então, definiçãozinha aqui, para a gente entender que o direito, né? A sociologia do direito, provavelmente dita, se refere ao ramo da sociologia que tem como objetivo estudar o fenômeno jurídico como componente da vida em sociedade, certo? Então, é um ramo da sociologia. E a sociologia, então, estuda o fenômeno jurídico, né? Que é um elemento próprio da vida em sociedade. E se faz parte da vida em sociedade, então a sociologia estuda. Aí, nesse caso, então, especificamente, a sociologia do direito seria, então, a própria sociologia, que tem lá a sua vertente de estudo da educação, a saúde, a política, a economia, as várias realidades sociais, ela estuda também o direito ou o fenômeno jurídico, certo? Essa é uma definição que os autores trazem. A sociologia jurídica, então, deve, esse termo deve ser empregado para explicar o papel das instituições jurídicas, né? Então, seria uma questão mais interna, né? Você, estudante de direito, me dizer para que serve o direito, né? E aí, então, você se recorre, você pode recorrer à sociologia jurídica, enquanto uma ciência na qual vai te ajudar a fazer essa explicação, entendeu? Então, para que serve as instituições jurídicas? Para fazer justiça? Justiça aonde? Na sociedade. Então, aí volta de novo a questão vinculada à sociologia, porque estuda a sociedade, naturalmente, para estudar essas questões. Ou, tanto faz, né? Ou a gente pode ignorar qualquer tipo de distinção, tanto se estuda a sociologia no direito, quanto se estuda o direito na sociologia. Pronto, né? E aí fica a critério seu. Só que aí eu gostaria, na atividade que você vai realizar, por conta dessa aula. Então, nós vamos perguntar qual que é o que você verifica. O que você verifica? Naquilo que nós estudamos até aqui, né? Nós estamos fazendo o que aqui? Sociologia do direito, ou seja, tentando estudar sociologia e verificar o direito na sociologia, ou nós estamos fazendo sociologia jurídica, tentando, de fato, encontrar os fundamentos das instituições jurídicas, né? E como que elas afetam a sociedade. Nós estamos fazendo o que? Ou nós estamos fazendo tudo isso de forma indistinta, né? Então, aí fica só para a sua reflexão mesmo, para você dizer o que você percebe nesse processo, ok? Então, vamos recordar aqui, nessa questão ainda de definição, o que é sociologia? Sociologia é uma ciência que estuda os modos de criação e organização das relações e instituições sociais. Aí aborda as concepções que são recíprocas entre os indivíduos e a sociedade. Só resumindo, então, a sociologia estuda a sociedade. E estuda tudo aquilo que faz a sociedade ser sociedade. E o caminho, né? Então, assim, a sociedade é uma coisa maior, uma coisa menor dentro da sociedade são as instituições sociais. vinculadas às instituições sociais estão o quê? Os indivíduos. Os indivíduos se relacionam ali e são, então, abarcados por cada instituição social. E esses indivíduos também, eles estão nessa instituição, mas também se vinculam a essa, a essa, a essa, a essa, né? E aí cada um deles tem um papel social. E, então, cada indivíduo, que é o objeto principal do estudo, né? Só que ele é estudado pela sociologia de forma categorizada pelas instituições que existem aí na sociedade. Então, a sociologia vai, então, verificar essa relação, essa inter-relação, essas conexões, né? Como está dito aqui nessa definição do Zerach. Ok? Então, sociologia estuda a sociedade, por meio das instituições sociais, chegando a compreender o comportamento dos indivíduos. O direito, aí já a definição é muito mais apropriada para você me dizer, uma vez que você é o estudante de direito, né? O direito é um conjunto de normas de conduta universais, abstratas, obrigatórias e mutáveis. Estão aí sendo atualizadas, sendo retiradas, sendo incluídas, à medida em que o grupo social, né? Impostas pelo grupo social, destinadas a quê? A disciplinar as relações externas do indivíduo com o objetivo de prevenir e compor os conflitos que há na sociedade. Então, aí agora, nos cabe fazer a inter-relação entre essas duas, fazer uma pequena síntese, né? Então, o que seria, então, a sociologia do direito ou sociologia jurídica, como a gente prefere? É um ramo da sociologia geral e que tem por objetivo o estudo das relações concretas entre o direito e a sociedade. Ou seja, ela busca investigar a influência da sociedade na formação do direito, bem como o influxo, né? Que é a questão do fenômeno jurídico no campo das relações humanas em sociedade. Entendeu? Então, aí é essa mão dupla de inter-relações que ocorrem, né? Então, o mesmo passo em que o direito transforma a sociedade e aí agora se torna um novo objeto para a sociologia estudar, a sociedade influenciada pelo direito, mas bem como também a sociedade que influencia o direito e que faz com que o direito, então, para garantir o seu objetivo, que é a justiça, faz com que ele, então, altere as normas, que ele inclua normas, que ele exclua normas, entendeu? Então, esses pontos todos que levariam a essa síntese. Certo? E aí, né? Outra síntese, né? Uma outra definição por um outro autor. A sociologia do direito ou sociologia jurídica descreve a realidade social do direito sem levar em conta a sua normatividade. Entendeu? Porque ela preocupa-se com a existência do direito como produto ou um fenômeno social que é decorrente às inter-relações sociais, não como concebido ou equacionado pelo legislador. E aí, esse ponto que eu tenho plena consciência e certeza e sei que é assim mesmo, né? Está havido algumas divergências de entendimento quando a gente começou a disciplina. Inclusive, eu tive lá no blog um comentário anônimo, né? Da pessoa dizer que talvez o professor estava incluindo um conflito entre as ciências, né? De modo a criar uma relação não tão legal entre a sociologia, entre o direito, provavelmente dito. Mas, na verdade, não era isso. Eu tenho consciência dessa situação mesmo, né? Não é para trazer o conflito, mas trazer o questionamento acerca dessas questões. Porque, olha, as normas são abstratas, são mutáveis. Não tem nada nesse sentido aí de que se garanta como um elemento que é fixo, um elemento que é forte. Pois é um elemento que está em dinâmica, está em constante atuação. E aí, nesse sentido, que aqui essa definição, ela vem bem a definir aquilo que nós temos tentado fazer com vocês até aqui. É fazer essa questão crítica, né? Essa análise crítica da realidade da qual se coloca. Entendeu? Então, essas relações sociais, elas vão se aparecendo aí, né? E não tem o certo ou o errado para a gente pensar aqui. Mas existe aquilo que ocorre, né? E ocorre bem, garante justiça, está estabelecendo a paz, esses pontos todos aí. E está na relação concreta, né? Se nós estivéssemos aqui agora uma aula de filosofia do direito, nós nem preocuparíamos com essa relação concreta. Preocuparíamos apenas com a questão, de fato, conceitual. Agora, aqui, nós, a gente pega a questão conceitual impressada à filosofia e tenta aplicar nos casos concretos da sociologia. E aí, o direito, ele é esse, né? Esse que se conceitua filosoficamente, mas esse que se desdobra nas aplicações concretas sociais. Entendeu? Então, mais ou menos por aí. Agora, a segunda parte, o nosso segundo objetivo dessa aula é a questão do método, né? Então, como que o jurista faz as suas análises e ele utiliza a sociologia para ajudar a ele próprio a fazer essa análise da sociedade, né? E o direito, a instituição jurídica na sociedade. Observação, interpretação e comparação. Então, agora, nós vamos explicar, tentar explicar aqui cada um desses três métodos. Então, a observação. Nessa observação, vai se verificar que a sociedade na qual está sendo verificada, está sendo estudada, né? Então, ela tem alguns traços, né? Tem alguns traços de sociedade moderna, ou, desculpa, contemporânea de tipo moderno. Nós temos sociedades contemporâneas de tipo arcaico e nós temos sociedades que já estão desaparecidas. Então, nós temos esses três tipos de sociedade. O que seriam essas sociedades contemporâneas de tipo moderno? Então, são aquelas que têm... A principal fonte de informação são as próprias fontes escritas, né? Como a jurisprudência, coletânea de leis e registro, o inquérito, as estatísticas, os procedimentos técnicos que facilitam o trabalho do jurista. Então, é uma questão mais documental uma vez que nós estamos no tempo no qual os registros estão aí e estão à disposição, ok? Agora, uma coisa que é um pouco controvérsia aí, né? Ou até não tem o devido sentido. É dizer que nós estamos em nossas artes contemporâneas de tipo arcaico. O que é o arcaico? O arcaico é aquele antigo, né? O arqué do grego significa princípio, aquelas questões principais. Quando você pergunta qual que é o princípio do direito? Então, você vai, de forma um pouco documental, numa visão um pouco moderna, você vai em Roma, né? Você vai na sociedade já estabelecida já no período clássico, né? Grécia, Roma, etc. Mas, principalmente, em Roma, você tem alguns registros mais formalizados no campo do direito. Então, quando a gente comenta esse arcaico, a gente está pensando em Grécia e Roma. É um pouco pobre dizer isso, porque você tem instituições jurídicas bem anteriores a essas, né? Mas, no Ocidente, a gente tem, então, como referência Grécia e Roma. Então, as sociedades contemporâneas de parcaico, então, já que não tem os registros, né? Totalmente documentados, escritos, que você pode ir lá na fonte, de fato, a observação nossa, então, ela é realizada no próprio lugar, né? Pois, assim, o pesquisador terá ampla visão sobre a estrutura jurídica e econômica das sociedades contemporâneas que tentam resgatar aspectos daquele período arcaico, entendeu? Então, o que era o direito naquele período arcaico? Era o que o reino determinava, era que, às vezes, então, estabelecia ali... Vamos pensar em Roma aqui, né? O Senado tinha ali aquelas representações populares, né? E ali o que eles diziam era o certo, né? E aí o registro diz que ficou de certa forma comprometida, né? Para a gente ter acesso agora. Mas a gente analisa pelos aspectos históricos, né? A estrutura da sociedade naquele momento lá e a gente vai verificando, entendendo certas coisas por aí, né? Como, por exemplo, a participação da mulher no meio político, né? Por que que é uma coisa tão recente historicamente falando? Porque existe uma estrutura jurídica, social naquele momento arcaico lá e que impedia, né? Que se classificava a mulher como uma classe, né? Ou talvez nem dava o status de classe para a mulher, né? Por ser algo que eles entendiam inferior, né? E na sociedade contemporânea nós não temos pessoas que tentam manter essa mesma regra ou tentam trazer essa mesma prática. Então, é isso que são questões que a gente investiga, né? E aí, num momento mais recente, né? A questão da escravização de povos negros. Então, a gente que ficou lá, aboliu a escravatura e tal, então acabou esse problema? Não, ainda nós temos na sociedade pessoas que ainda tem dificuldade de ter um superior negro, tem dificuldade em trabalhar em uma empresa em que o gerente é negro, por exemplo, ou tem dificuldade até mesmo de contratar um negro para determinadas funções. Então, são situações assim que já se passaram, mas que estão presentes na sociedade de alguma forma e aí precisam ser verificadas, mas nunca vai estar documentado. Em momento nenhum você vai encontrar aí fulano não foi aceito para o cargo porque é negro. Não vai estar esse documento, mas existe esse pensamento, existe essa prática social e esse ponto a gente tem que verificar, né? Porque é ignorância demais ignorar isso, né? Ignorância demais dizer que isso não é verdade. Entendeu? Então, seriam esses pontos que fazem parte dessa observação, né? A gente observa, além do que está no documento, aquilo que ocorre na sociedade e assim a gente vai verificando essas relações jurídicas, essas relações sociais, ok? E aquelas sociedades que estão aí desaparecidas, né? A observação é baseada na natureza dos vestígios, deixado pelos povos aí, que a gente não tem mais. Nem os povos, não tem os documentos, né? Porque também não é essa prática documental, mas existem vestígios, existem estruturas sociais, existem instrumentos que ficaram, existem marcas, né? E essas marcas, então, os povos da Mesopotâmia, né? Tantos povos, sumérios, acadios, problônicos, numa determinada região. Aqui na Mesoamérica, né? Você vai lá e vê palácios, né? Os igurates, pirâmides imensas, né? Com detalhes arquitetônicos ali que dizem muita coisa além daquilo que a gente acha que está vendo lá. Então, são essas observações que são feitas. Ok? Então, é encerrada essa parte, vamos para o segundo item do método, que é a interpretação. Que é muito simples, talvez é o que a gente faz direto, né? Ou o que a gente logo vai fazendo, achando que está fazendo tudo, mas tem a parte da observação, a parte da interpretação, e depois a parte de analisar os contextos, que é a parte da comparação. Mas é nada mais, nada menos que fazer os métodos, né? Os métodos básicos da pesquisa, que seria a dedução e a indução para fazer as análises. Qual que é a diferença entre esses dois? Então, você tem a dedução. Dedução. Você parte de teses universais e, com base nessas teses universais, você aplica a conclusão a um indivíduo, a um particular. Então, eu parto de ideias universais para que eu tenha conclusão particular. Entendeu? Então, vamos pensar um exemplo aqui. A questão do todo, né? é uma tese universal. Todo brasileiro é... Vamos pensar uma característica. Todo brasileiro é malandro. Vamos fazer uma coisa absurda aqui. O Caio é brasileiro. Qual que é a conclusão que eu tenho? Partido da ideia que todo é, então, um único brasileiro também tem que ser aquilo lá. e eu faço essa conclusão. Não é? Então, esse é o método dedutivo. É o método que parte de certezas universais e, com base nessas certezas universais, eu tenho, então, constatações que são... momentâneas, situações que são particulares. Ok? Se não ficou clara essa explicação minha, depois a gente conversou, você pode mandar alguma coisa no privado e a gente tenta explicar um pouco melhor. já o método indutivo, né? O indutivo é diferente, nesse sentido que ele vai investigar as situações particulares, o 1, o 2, o 3, o 4. Com base nessas situações, na conclusão das situações, aí ele cria uma lei universal. Entendeu? Que aí é a indução. Então, eu quero um... A gente falou isso lá em hermenêutica, né? Então, hermenêutica jurídica. Então, eu vou, então, verificar aqui... Eu quero buscar aqui um remédio para curar diabetes, né? Um remédio para controlar diabetes. Então, eu fiz esse teste com esse, fiz esse teste com esse outro que tem diabetes, fiz esse teste com o outro que tem diabetes, e essa diabetes resolveu com esses quatro, mas não resolveu com esse um. Certo? Então, ou seja, deu mais positivo ou mais negativo? Deu mais positivo. Então, nós vamos deixar esse caso aqui e vamos colocar esse remédio no mercado, porque a gente sabe que de quatro para um vai estar resolvendo o problema, até a gente conseguir mais estudos para incorporar no tratamento com aquele remédio esse um aqui também. Entendeu? Então, é indutivo. Com base nesses resultados, eu só analisei esses, né? Só tem esses dados. Mas eu posso colocar para que qualquer um possa usar. Entendeu? E aí, fazendo, continuando a pesquisa, continuando os testes. Aí, os nomes são indutivos. A analogia já é uma comparação entre pares, né? E aí, ou comparação que é justamente o próximo item da... O próximo item aqui do método, que seria, então, aplicar o direito, o jurista recorre à comparação que outras sentenças que ocorreram, costumes com outros povos, com outros locais, com outros lugares. Entendeu? Então, aí vai se verificar o que a situação decidida pode, então, se desdobrar na organização, na relação social. E aí, o método comparativo, então, pode ser realizado por um plano temporal, histórico, e pode ser realizado por um plano espacial ou geográfico. Eu posso ver na história como isso ocorreu, né? E o que que deu lá. E eu posso olhar também nos locais onde isso está ocorrendo, onde já ocorreu, como que a coisa ocorreu. Quando se dá num plano temporal, então, de tempo histórico, é também chamado método vertical. Ok? E aí, então, assim, da agora pra trás, fazendo uma linha do tempo aí. Então, aí vai se verificar o resultado das observações realizadas na mesma sociedade em tempos diferentes. Ok? Então, essa que é a questão vertical. Aqui no Brasil, no tempo do Império, no tempo da Colônia, e a gente vai verificar aí ao longo da história, como que essa norma foi, então, garantindo algum tipo de resultado interessante. Certo? Agora, de um ponto de vista geográfico, espacial, seria, então, que é o horizonte, né? Então, como é que essa questão deu, né, o resultado em outros locais, em outras situações aí, observado em sociedades diferentes na mesma época, não é histórico, não é vertical, mas horizontal, no tempo presente, em outros locais, né? No tempo contemporâneo, em outros locais, como que essa coisa funcionou. Então, tudo é método de investigação, é situação de que não é qualquer um que faz. Por que não é qualquer um que faz? Porque ele necessita de ter essa visão de mundo. Então, você teve a ciência política, você teve a hermelhia e a jurídica, você teve a filosofia do direito, você teve uma série de ciências, essa ciência e a economia, você teve essa série de entendimentos aí dessas realidades sociais mais amplas, para que você se veja, então, jurista, estudante de direito, se veja em um contexto em que tenha condições de analisar pela história, analisar pela geografia e você possa entender a realidade social que o direito que você estuda e que você vai aplicar existe, né? E como que ele se relaciona com a sociedade. Então, seria mais ou menos esse ponto. Terceiro ponto da nossa aula, terminando aqui já, caminhando para o fim, seria a questão da influência da sociologia no direito, propriamente dito, entendeu? Então, ou seja, a gente parte um pressuposto. As normas, existem para quê? Elas servem e existem para prevenir e sancionar os conflitos individuais ou coletivos. E a sociologia jurídica ou sociologia de direito serve como ferramenta para que o legislador crie, altere ou extinga uma norma jurídica. Então, que não é um ponto do legislador, não é um ponto do jurista, né? Porque o legislador que oferece a lei, que estabelece a lei para a gente aqui, mas é claro que nós estamos nesse meio, né? O legislador está representando o cidadão e nós todos somos cidadãos, juristas ou não, mas nós estamos trabalhando com essa questão. Então, o que se pensa, né? O que tem que ter conhecimento da sociedade para que se estabeleça uma norma? Então, um dos pensamentos é o desenvolvimento econômico. porque as normas jurídicas são adaptadas segundo o processo de produção, né? E forma de distribuição e níveis de consumo. Lembra lá da Conselho da Economia? Não era justamente essa questão? Existe uma situação que eu preciso, por exemplo, de fomentar aqui no Brasil a produção agrícola. Então, eu vou colocar leis específicas que taxa, que implementa, que fortaleça, que valorize a produção agrícola diferente da produção industrializada, por exemplo. Ou, agora eu preciso de dar mais valor aqui para a industrializada. Então, aí eu vou colocar leis específicas para a indústria, né? Que valoriza, que facilita a situação delas e vou deixar de fora o setor agrícola. Uma vez, então, que eu tenho que pensar no documento econômico. Certo? E as transformações sociais? Nós estamos vendo aqui nesse tempo de pandemia, algumas notícias aí que cresceram bastante os casos criminosos de violência doméstica, cresceram bastante violências contra mulheres, cresceram bastante casos de violência contra animais, né? Então, as pessoas estão estressadas, as pessoas estão com problema, ou talvez sempre seja com problema, mas nesse momento agora parece que a coisa está se aguçando de uma forma muito esquisita, né? E aí, são transformações sociais. Existem realidades hoje que não existiam antigamente, tem realidades que hoje vão deixar de existir, entendeu? E aí, essas situações são todas dentro de um contexto das transformações sociais que nós estamos vivendo. Então, tem fatos geradores aí de feminicídio, a questão da intolerância contra a homofobia, né? Então, são casos aí que precisam ser tratados pelo direito, precisam ser resolvidos de alguma forma, e aí o direito, então, vai analisar a sociedade, como ela se apresenta, como que ela se estabelece, para que se desenvolvem, então, normas jurídicas e operações jurídicas, processos jurídicos, aí que, de fato, vai resolver os nossos problemas sociais. Entendeu? Então, são várias situações aí que são momentâneas, não quer dizer temporadas, quer dizer, quer dizer que é parte do tempo, não quer dizer que elas vão acabar logo, mas que são situações que apareceram agora que não existiam antes, e aí, ante isso, tem que o direito se desenvolver para resolver essa situação, para orientar a sociedade de modo saudável e com justiça, transformações sociais. No campo da política, então, na ciência política você tem que estudar, então, aqui é uma síntese mesmo, parece, então, a questão do poder, tem situação de luta pelo poder e aí judicializa-se essas situações e nesse sentido tem que se ver qual que é a extensão do poder, como que se estabelece o poder aí. Aí nós vimos agora há pouco na aula sobre Karl Marx, então, Karl Marx define o direito aí dentro dessa política estatal, então, percebe que o direito ele acaba sendo uma ferramenta utilizada pela classe dominante para manter-se dominante sobre os dominados. Então, se é isso mesmo, não sei, vamos fazer essa análise aí e verificar com certeza essa situação. Então, tem pessoas que assumem o poder, vamos pensar na história de Getúlio Vargas, você lembra da história de Getúlio Vargas? Então, ele entrou dentro de um golpe, dentro de um, não vou falar a palavra golpe, dentro de uma revolução, Revolução de 30, então, ele tinha ali alguns tenentes ali do lado dele, algumas oligarquias do lado dele ali, e aí ele assumiu o poder de governo no Brasil, um governo provisório, que ele foi nomeado ali por conta de fraudes nas eleições. E aí, passou-se alguns anos, então, ele foi eleito, três anos ali, ele foi eleito, e ficou num período constitucional, até 37, e depois ele, beleza, agora eu vou ficar por conta própria, foram mais oito anos, até 45, num período meio ditatorial, uma situação um pouco, o Estado Novo que ele estabeleceu, então, até o nome ele deu o Estado Novo, como se fosse uma novidade, uma coisa interessante, mas não foi democrático, foi algo que ele estabeleceu ali, que ele quis estabelecer ali, entendeu? Até que não sustentou mais a situação, que aí tem as outras representações da sociedade que colocam um limite na questão do exercício do poder, ok? Um dos aspectos da tecnologia, por exemplo, então, nós temos tantos avanços tecnológicos, inclusive as aulas não presenciais, entendeu? Então, ou seja, vamos pensar, o que diferença tem essa aula não presencial daquela aula presencial, né? Então, a aula está sendo, claro que tem professores e professores, tem vários métodos diferentes aí, mas enfim, mas se está acontecendo aqui essa comunicação que aconteceria lá na aula presencial, se está acontecendo a leitura dos textos que aconteceria na aula presencial, se você está realizando tarefas que aconteceria na aula presencial, se você pode mandar uma mensagem para o seu professor, para o seu professor explique para você algum problema, entendeu? O que aconteceria na aula presencial. Então, qual que é a diferença? Qual que é a situação? Por que que aprende lá e não aprende aqui? Entendeu? Então, aí nós temos aqui no meio aqui a tecnologia, tá? Tem pessoas entre vocês que não tem tempo, tem pessoas entre vocês, entre nós todos, né? que não tem o acesso à internet, que não tem, que não tem, enfim, uma série de coisas que se dificultam, mas dificultaria também no processo presencial. Então, essa questão para se ver. Nós temos pessoas tradicionalíssimas que querem, então, as coisas como sempre foram, né? Na tradição. Mas nós temos pessoas que são tecnologíssimas, né? que gostam de aproveitar da tecnologia para se estabelecer aí na sociedade. Então, os meios religiosos, por exemplo, são tradicionais, então, não estão muito afim dessa questão de tecnologia, Então, um processo mais tradicional ali, arcaico, nesse sentido. Mas aí, mas a tecnologia é uma realidade, né? Então, por exemplo, estão aceitando os nossos encontros pedagógicos pela internet, né? Pela internet. Então, eu posso estar em qualquer lugar no mundo e dar nessa aula e aí, o meu registro, o meu ponto, né? Para me receber meu salário está tudo certo, né? Uma coisa que eu deveria estar lá na faculdade, no horário certo, né? Entrar na hora certa, sair na hora certa para me receber meu salário, agora eu posso estar em qualquer lugar no mundo, desde que eu faça aquilo que eu tenho que fazer com os meus alunos está tudo resolvido. É claro que é uma situação de exceção, é claro, né? Ninguém está dizendo que... Mas, enfim, mas o trabalho está ocorrendo, aqueles que estão estudando estão aprendendo, né? Aqueles que não estão estudando talvez não estudariam também no presencial, né? Então, enfim, são situações todas que sociologicamente a gente analisa, a gente verifica, né? E no campo da cultura, né? Nós vamos já encerrando, a cultura, que é um dos principais campos de investigação da sociologia, ela serve como instrumento para compreendermos a formação e a evolução da sociedade. Entendeu? E aí o direito, então, observa, né? Como que a sociedade, ela se vislumbra com ele próprio. Só um exemplo para a gente fechar aqui, uma experiência que eu tive com o seu professor Álvaro, né? Uma... Bom, contando outra história. Quantas crianças, quantos jovens aí pensam em fazer direito? Por quê? Porque vê lá o estereótipo do advogado, o estereótipo do juiz, pessoas bem vestidas, social, gravata, terno, né? Pensando aí essa coisa toda. E aí tem pessoas nesse meio que parece que se preocupam um pouco mais com isso, né? A questão do marketing também, essa questão da apresentação, essa coisa toda que é totalmente tranquila, normal, é assim mesmo, né? Mas aí eu tinha uma camisa, uma camisa e eu sou professor, trabalho na escola de educação básica, não preocupamos muito com esse negócio de aparência no vestimento, se eu fiz a barba, se eu não fiz, essa coisa toda, a gente talvez não dá essa devida atenção normalmente por aí. E aí eu tinha uma camisa que ela respingou, a tinta do pincel que a gente utiliza no quadro e pingou na camisa, né? E aí eu usava, e já tinha seis meses que esse negócio já estava assim, eu estava usando aquela camisa de boa, porque ela toda estava ótima, né? Só aquele pingo lá, então não fazia diferença para mim. Aí uma vez chegando na faculdade, o Alvaro foi me comentar, o professor, tá sujo aqui a sua camisa, foi ótimo. Tem seis meses que tá sujo, né? Mas no caso, para ele ali, eu não usaria uma camisa daquele jeito, eu tenho certeza que não, mas eu estava usando. E qual que é a diferença então entre ele e eu? Cultura, né? Então ele estabeleceu-se, então ele se organiza ali num grupo social em que não se utiliza camisa respingada de tinta. E eu já estava num outro grupo social que aquela questão não era relevante, entendeu? Mas eu e ele, socialmente, estávamos vinculados à mesma instituição, fazendo o mesmo trabalho, produzindo as mesmas coisas. Mas culturalmente, ele estava num grupo e eu estava num outro grupo, entendeu? Então a cultura é esse elemento aí que é um pouco flutuante, que perpassa essas questões. Você não tem a disciplina na antropologia, jurídica, talvez estudaria essas questões um pouco lá. Então, enquanto a sociologia é fixa, que vinculou-se o Álvaro com o professor da FAE, Caio, professor da FAE, isso socialmente falando, juridicamente, nós estávamos estabelecidos iguais. Mas, no entanto, culturalmente, o pingo de tinta na minha camisa incomodava ele, porque culturalmente ele foi formado e estabelecido que aquilo ali era uma questão relevante. E eu, culturalmente, não tinha essa conotação. Ok? Então, pessoal, foi um prazer. A gente continua, nós estamos finalmente da nossa disciplina já. Eu quero gravar mais, postar mais uma aula sobre sociologia do crime, que você estuda em criminologia, mas é só para a questão de contribuição mesmo com a formação de vocês, para a gente, então, encerrar esse processo com mínimo de aprendizagem, não o sentido de você aprender mínimo, mas minimamente você aprender alguma coisa, certo? E que a gente possa ainda, mesmo na situação complicada, ter ainda sucesso no nosso trabalho. Ok? Então, tudo de bom? Faça aí as leituras do texto, faça a leitura do slide que eu utilizei aqui, assista, né? Já que assistiu esse vídeo, e faça a tarefa lá. Tudo de bom.